O boxe é uma arte marcial que utiliza apenas os punhos no âmbito da defesa e do ataque e hoje vamos falar um pouco sobre ele. David, hoje estamos a falar sobre o boxe, esta arte marcial e eu quero saber há quanto tempo é que surgiu e onde é que surgiu. O boxe, sensivelmente, há 100, cento e poucos anos e começou em Inglaterra. E como é que foi trazido para a equipa Portugal? Como foi trazido, não sei ao certo, sei que foi trazido há cerca de 60, 70 anos. E para quem não sabe realmente, quais são as regras, em que é que consiste o boxe, o que é que tu podes dizer? O boxe é um jogo, uma modalidade olímpica, como é outra qualquer, onde tem uma esgrima de braços. Sensivelmente é isso, é uma esgrima de braços, é um boxe, é das modalidades mais antigas do mundo. Nós utilizamos os punhos para atacar e para defender? Sim, sensivelmente sim. Os punhos, braços, é tudo da alza de mãos, onde temos muitas pernas, mas é tipo uma dança. Dançamos muito com as pernas, não para atacar, nem para defender. Não se pode correr, dentro do ringue é proibido correr, tem-se tipo cavalgar. Há uma regra muito fundamental, por exemplo, em combate, a proteção do atleta. Se um atleta leva um golpe que fica meio nauseado, muito provavelmente em Portugal acaba logo o combate. Não deixa chegar aquele massacre de ir até ao chão. Há muitas regras para proteger o atleta, não é uma modalidade, como muitas pessoas pensam, que é muita porrada, é muito sangue, não é nada disso. Ok, e diz-me lá qual é a sensação de entrar num ringue? No início é como tudo, não é? Temos aquele nervosinho. Esse nervoso é muito mal para a modalidade do boxe, porque tira-nos a condição física. Chegamos ao ringue já muito cansados antes de começarmos a combater, devido ao nervoso. Mas depois, com a prática, com o hábito, com qualquer modalidade, começamos a controlar isso e torna-se mais fácil. Este é um desporto compreendido pela família. Eu acho que é muito mal ver algum familiar nosso ou uma pessoa próxima nossa dentro do ringue a dar perrada ou a levar perrada. Sim, completamente. Não gostam de ver, os pais principalmente, namoradas, mulheres. Eu cheguei a presenciar gente que queria entrar para o ringue para bater no adversário, porque não entendem. Mas é um jogo, é uma modalidade com muita, muita, como qualquer outra de luta, com muita disciplina. Nós andamos, diga-se ao soco, dentro do ringue, termina o combate, um abraço, um respeito enorme pelo adversário. Não há cá aquelas coisas de rivalidade, nada disso. Para quem queira praticar esta modalidade, o que é que aconselhas? Procurar onde existe, não há uma modalidade muito famosa. Terem atenção no que é que querem, se é competição, se é manutenção. Nem todos os clubes, normalmente são clubes mais de rua, que têm este tipo de modalidade, fazem manutenção. Normalmente é para competição. E as pessoas chegam lá e começam a levar com treinos muito intensos, começam a ver contacto forte e fogem, porque pensam que o boxe todo é isso. E não é. Tem que ter cuidado o que se procura e o que se quer. É só para ir, mas é fácil. Comprar umas luvas e força. Como é que as mulheres se safoniam neste desporto? Aqui, por exemplo, sendo um health club, nos vários health clubs que existem, o boxe aqui é um boxe de manutenção. Não há um contacto com uma alta competição. Não existe isso. E as mulheres aderem muito bem, porque aqui o que elas vêm aprender é para aprender a dar socos. E a defender como é que se bate, aonde se bate, os chagos e essas coisas. E em Portugal, e felizmente nos health clubs, tem uma adesão muito grande pela parte das mulheres. E aí E aí E aí E aí